Posso te fazer uma pergunta rapidinha? O que significa a palavra sucesso na sua vida? Tem pessoas extremamente ricas que vivem na miséria. Tem pessoas extremamente pobres que têm sucesso na vida. Sucesso é uma palavra muito subjetiva, que talvez para você possa significar família, dinheiro, poder, fama, uma vida espiritual bacana. Mas será que é isso mesmo? O seu sucesso não pode ser baseado nas escolhas que você fez na sua vida, e sim naquilo que você se tornou com as escolhas que você fez para a sua vida. O sucesso não é algo palpável, e sim aquilo que é de dentro para fora. Eu quero saber um pouquinho mais de você. Você tem sucesso na sua vida em todas as áreas, ou você é um sucesso em todas as áreas da sua vida? Muitas pessoas não prestam atenção nisso, mas hoje eu quero saber um pouquinho mais de você. Deixe aqui embaixo nos comentários, porque eu quero que a partir de hoje você seja um sucesso. Não apenas para a sua vida, mas na vida de outras pessoas. Se liga aí. Até mais.